Música Olá, o GCN Comunicação dá sequência agora a série de sabatinas com os candidatos à Assembleia Legislativa, à Câmara de Deputados e ao Governo do Estado de São Paulo. Ontem, Celso Russomano, do PP, candidato ao Governo do Estado, foi sabatinado pelos jornalistas do GCN, aqui no Auditório Jornalista Correia Neves. Hoje é a vez de Antônio Donizete Mercúrio, Donizete da Farmácia, do PMN, ser entrevistado aqui por cerca de uma hora e expor os seus projetos e objetivos caso eleito. O ouvinte da Difusora acompanha esta entrevista ao vivo no AM1030, que também pode ser vista no gcn.net.br. A TV Bem, canal 10 da NET, Franca, parceira do GCN, transmite essa batina a partir das 10 horas da noite, com reprise ao meio-dia desta sexta-feira. O Jornal Comércio da Franca também vai repercutir na edição de sexta e domingo. Vamos agora às regras que contaram com a aprovação dos representantes de todos os partidos. Estas sabatinas com os candidatos a deputado estadual e federal serão divididas em três blocos de 12 minutos cada. E o quarto e último bloco será de 15 minutos. Os intervalos entre um bloco e outro serão de 3 minutos. O primeiro bloco será destinado ao perfil do candidato e também às considerações iniciais. Já no segundo bloco, questões sobre temas de relevância federal, que serão feitas a todos os candidatos a deputado federal. O terceiro bloco será destinado a questões específicas para cada um. E o quarto e último bloco contém questões gerais e as considerações finais. Aos 11 minutos de cada bloco, um bip vai ser acionado, indicando que o candidato tem apenas um minuto para concluir o que está dizendo. Não vai ser permitido durante essas sabatinas mostrar qualquer tipo de documento, fazer ofensas pessoais de qualquer tipo, imputar crimes a outro candidato. Já a crítica e o confronto de ideias são livres e muito bem-vindos. Participam desta sabatina os jornalistas Correia Neves Jr., diretor executivo do GCN, Edson Arantes, repórter e colunista de política, e Fernanda Buffoni, editora de TV do GCN. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre o sabatinado de hoje. O sabatinado de hoje é Antônio Donizete Mercúrio. Ele nasceu em Franca e tem 48 anos. Tem cinco filhos, foi casado por 20 anos, mas está separado oficialmente há dois meses. Desde pequeno morou na Avenida Brasil e tem oito irmãos. Donizete é sobrinho do ex-vereador José Mercury, que legislou por 42 anos em 11 mandatos. Donizete da farmácia estudou até o primeiro ano do ensino médio, sempre em escolas públicas. Começou a trabalhar aos nove anos de idade, em uma drogaria, lavando vidros de remédios e limpando a farmácia. Até os 15 anos ficou neste emprego, onde aprendeu com o dono da farmácia a manipular fórmulas de medicamentos. Aos 15 anos foi trabalhar em outra farmácia, onde permaneceu até os 20 anos. Saiu para abrir seu próprio negócio, a farmácia São Mateus, hoje drogaria Mercúrio. Donizete sempre foi filiada ao PMN. Entrou para o partido em 2003 e se candidatou a vereadora em 2004, quando foi eleito com 2.602 votos. Em 2008, tentou a reeleição, obteve 2.904 votos, mas ficou de fora. E o candidato Donizete da farmácia já está aqui conosco. E a gente começa candidato, querendo agradecer a participação e querendo saber do senhor, por que o senhor quer ser deputado federal. Bom dia a todos aqui presentes, os teleouvintes, internautas e assinantes da GCN e TV Bem. Em primeiro lugar, Leandro, eu entrei para ser candidato a deputado federal, exatamente o que eu percebi, através de conversas com o nosso presidente, Gilberto Marcial Borges Freitas, da nossa possibilidade de nós conseguirmos esse intuito, que seria a nossa eleição. Nosso partido, para você ter uma noção, nosso partido vai sair com a faixa de 56 a 60 candidatos, com a previsão de a gente atingir de 700 a 1 milhão de votos. Se a gente conseguiu 700 mil votos, que seria o mínimo que tem a previsão do partido, a gente conseguiria 3 cadeiras. Seria 2 pelo coeficiente eleitoral normal e 1 na sobra. Então, a partir desse momento, a gente percebeu que existem possibilidades, que todos os candidatos, vai ser tudo mais ou menos na faixa etária de 10, 15, o máximo 20 mil votos. Então, os 2 ou 3, eu acredito em 3, que sobressaírem dessa votação, terão uma chance muito grande de ocupar essa cadeira. Então, a nossa chance é real. Nós não entramos aqui para brincadeira, nós não entramos aqui por vaidade, nem entramos aqui para trabalhar qualquer candidato, atingir seu objetivo. Nós entramos com real chance de ser eleito. Outra coisa, Leandro, eu comento muito, eu tenho uma ligação muito direta com as pessoas mais pobres, que é a pessoa carente, que é a pessoa que no dia a dia, levanta de manhã, Júnior, ela não tem o café da manhã, não tem o pão para o filho, ele tem a pressão do dia a dia de pagar uma água à luz, às vezes dificuldade. E esse pessoal, eu tenho um contato muito direto com eles, muito constante com eles. E é por esse povo que eu quero trabalhar. Por isso eu quero ser deputado federal. Fernanda Buffoni. O único cargo eletivo que o senhor ocupou foi de vereador em 2004. O senhor acha que a experiência que acumulou nos 4 anos de mandato é suficiente para torná-lo um bom representante de Franca na Câmara Federal? Eu acredito sim, Fernanda. Sabe por quê? Esses 4 anos para mim foi muito mais que 4 anos. Eu estive lá todos os dias na Câmara Municipal, atendendo as pessoas, que as pessoas reivindicando. Eu vi a necessidade das pessoas. Então, eu acho que já é suficiente. E me deu uma base muito boa na parte de lei, de como funciona o legislativo. Então, eu tenho uma base muito boa. Eu acredito que sim, que eu estou bem preparado para essa situação. Candidato, por que o senhor acredita que, dessa vez, vai ser diferente e o PMN vai conseguir eleger um deputado? Uma situação que não foi verificada na última disputa eleitoral? Em primeiro lugar, Júnior, o nosso partido PMN tem como objetivo principal, nessa eleição, é realmente isso, conseguir eleger deputado federal. Porque, a partir do momento que você consegue ter o deputado federal, você começa a ter uma força maior. Principalmente uma força de tempo de televisão, vai estar mais tempo na mídia, isso é importante. Então, houve um trabalho todo voltado para essa situação. Para a gente conseguir, realmente, eleger o deputado federal. A gente sabe das dificuldades, mas houve um trabalho todo em cima disso. Inclusive, aumentando o número de candidatos. O senhor acredita, evidentemente, na sua chance de vitória, mas o senhor mesmo relaciona 60, 70 candidatos no Estado de São Paulo. E Franca não está entre as 5, 6 maiores cidades do Estado. Você tem a Capital, você tem Campinas, você tem Ribeirão, São José do Rio Preto. Por que o senhor, um candidato de Franca, seria um dos três a alcançar a votação que permitiria, na sua própria avaliação, ser um deputado federal eleito, não só por Franca, mas pelo PMN? Exatamente, porque eu falei o anterior, né? Nosso partido são 60, 70 candidatos, e todos na mesma faixa etária de voto. Não tem nenhum medalhão que vai atingir 80 mil votos. Nós não vamos fazer bases para ninguém. Nós somos todos candidatos no mesmo potencial de voto. Então, quem sobressair vai ser o eleito. É uma estratégia muito bem usada pelo nosso presidente Gilberto Marcelo Bordes Freitas, quando a gente conseguiu as duas vagas do vereador na primeira eleição. O Gilberto foi muito feliz nessa aplicação dessa estratégia, inclusive foi passada a nível estadual. Então, essa é a nossa estratégia, vai ser a mesma visão com o vereador. Todo mundo mesmo no número de voto, quem sobressair será o eleito. E nós temos a possibilidade de ser três, e com certeza a minha possibilidade é muito grande. Dona Isete, esta é a terceira eleição que você disputa. A votação mais expressiva ficou na casa de 3 mil votos. O senhor mesmo sempre admite para a gente nas entrevistas que a sua campanha é bastante simples, não conta com recursos financeiros. O senhor tem uma atuação bastante focada na zona leste de Franca. Como a senhora espera atingir a votação necessária, alcançar pelo menos 30 mil votos e conseguir se eleger? Essa é uma pergunta muito interessante. Existem vários tipos de fazer política. Tem aquela parte financeira que você gasta horrores, você investe, você gasta tudo. A minha vai ser diferente. Eu consegui, através dos meus anos de vida, através do meu trabalho na farmácia, meu envolvimento no esporte, principalmente verzeano, amador, através da própria amizade que eu fiz dentro da política, dos meus quatro anos de vereadores, eu consegui uma base muito importante de, vou falar, de causar inveja a qualquer um dos candidatos. É uma base forte, pessoas líderes, pessoas de competência, de buscar o voto para mim. Então eu tenho essa liderança comigo. Digo, essas pessoas, eu tenho um grupo, mais ou menos, se você falar para você, no mínimo, no mínimo, 60 pessoas, muito influentes, vai buscar o voto para mim, trabalhando voluntariamente. Pessoa que está junto comigo, porque gosta de mim, da minha pessoa, do meu trabalho. Candidato, o senhor tem só um funcionário contratado na sua campanha. 27 segundos de TV. Dá para vencer? Júnior, é o que eu estou falando para vocês. Eu tenho plena convicção, a nossa chance é muito grande. Se a gente não tem o tempo de televisão, nós temos só um funcionário trabalhando com a gente, vem daquilo que eu falei para o Edson agora. Eu tenho esse grupo de apoio, eu tenho pessoal no aeroporto, no sítio de Petrópolis, todas as regiões do bairro, trabalhando junto comigo. Mas uma estrutura mínima não é necessária? Só o entusiasmo e o apoio dos amigos é suficiente para fazer vitorioso um candidato a deputado federal? Não, mas a estrutura mínima nossa é o básico que nós não podemos sair, que é panfretagem, que é divulgar o nosso nome. E isso nós conseguimos esse trabalho. Através do pouco recurso, usando ele com inteligência, Júnior, a gente conseguiu atingir toda a cidade franca. E volto a dizer, a gente chegando a essa informação, que eu sou candidato, o senhor tem um minuto, candidato. As pessoas, considerando minha pessoa, com o apoio político muito forte que eu tenho, a nossa chance é real e muito forte. Candidato, muitos temem que por conta do grande número de candidatos na disputa por uma vaga federal, são oito no total, a cidade tem dificuldades em eleger um representante. Como é que o senhor avalia o cenário eleitoral para deputado federal e estadual em 2010? Eu acho que quanto mais candidato vai dividir mais votos, a dificuldade seria para todos. Mas a democracia é isso, acho que tem que ser aplicada, todo mundo tem direito, se acha que tem condição, por que não? Tem de colocar seu nome em votação e que o povo eleja o que merecer, que ele ache de mais confiança. E outra coisa, eu vou falar um negócio para vocês, vocês grávidos aqui. Franca pode ter três candidatos, deputado federal eleito. Vocês vão achar que eu estou falando bobeira agora, mas escreve depois que vocês vão me falar. Três, vai eleger aqui em Franca. Obrigado candidato, chegamos ao fim deste primeiro bloco da Sabatina com o candidato ao deputado federal Donizete da Farmácia. Daqui a pouco no segundo bloco, temas de relevância nacional. Então não saia daí, a gente volta já já.